Oi pessoal, iniciando mais um vídeo de achadinho e no vídeo de hoje eu trago um tour pela loja Tides aqui de São João de Meriti. Eu vou estar deixando o endereço aí passando na tela e na descrição do vídeo. Caso você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, já se inscreva no canal, deixe o seu like aí para poder estar ajudando na divulgação e no engajamento do nosso vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Tá custando R$ 9,99. Tem dele desse modelinho aqui também, ó, batedor. Esse daqui, ó, tá custando R$ 9,99 também. Temos esse kit aqui também, pessoal, ó. Aí tem na corzinha vermelhinha e na pretinha. Tá custando, ó, R$ 19,99. Aqui abaixo também, pessoal. Temos os pincéis de silicone. Também tá custando, ó, R$ 9,99. É minha primeira vez aqui na lojinha, pessoal. R$ 14,99. Gente, muita coisa linda. Como eu falei, eu vou estar deixando aí o endereço passando na tela e na descrição do vídeo. Tá gostando do vídeo? É a sua primeira vez aqui no canal? Já aproveita e se inscreve aí, pessoal, para poder estar ajudando aí com o crescimento do nosso canal. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal aí, né? Por estar sempre aqui acompanhando os meus vídeos. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Olha essa daqui, Ansi. Bonita e pesada. Olha o preço, pessoal. R$ 11,99. Temos essa conchinha aqui também, ó. Da marca Fratelli Inox. R$ 11,99. R$ 12,99. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De bambu, está custando R$14,99. Tem dessa talbinha aqui também de coraçãozinho. R$14,99 também. Bandeja de coraçãozinho. Está custando R$19,99. Kit também de colherzinha de bambu. Está custando, pessoal, R$9,99. Tchau. 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 R$ 4,99. Aqui ao lado também temos petisqueira. Bonita, né? Aí tem na corzinha pretinha e na vermelhinha. O valor, pessoal, R$ 9,99. Aqui temos o suporte para detergente, né? Buxa. Da marca UZ. Lindo isso daqui. Olha o valor. R$ 12,99. Também temos aqui desse outro modelinho aqui também. Da marca Plazutio. É lindo esse daqui. Está custando R$ 14,99. Tem desse outro modelinho aqui também. Olha o valorzinho. R$ 19,99. Tem desse potinho aqui também. Olha que cor linda. Olha que lindo. Eu amei essa cor. Muito bonitinho. Olha a marca dele, pessoal. Olha o valor dele. R$ 1,4 litro, R$ 12,99. Tem dele também menorzinho. Da mesma marca. Olha que lindo. Adorei esses potinhos. E está custando R$ 7,99. Gente, tem variedade de mercadoria. Como eu falei, eu vou estar deixando o endereço aí passando na tela e na descrição do vídeo. Caso você é novo aí e veio por esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal. Deixa o seu like aí para poder estar fortalecendo os nossos vídeos. Meu, muito obrigada a todos vocês que estão sempre aí me acompanhando. Deixe sugestões também de vídeos. Aonde vocês querem que eu vou lá gravar. Porque eu vou estar gravando com certeza aí para vocês. R$ 14,99. R$ 39,99. R$ 39,99. Mini processador também. R$ 170 ml. R$ 14,99. Pessoal, olha que fofura para colocar a cebola. Ai, que gracinha. Amei ele. Olha o precinho. R$ 3,99. Também temos aqui, ó. Essas forminhas aqui, ó. Para fazer coxinha. R$ 9,99. Olha que cor bonita aqui, ó. Esse potinho aqui de açucareira. Que gracinha. R$ 9,99 também. Ó, da forminha que eu mostrei para vocês, rosinha. Também tem nessa tonalidade de verdinho. R$ 5,99. Vasilinha, pessoal. Para pôr ketchup e mostarda. R$ 350 ml. R$ 4,99. Gente, achei também aqui, ó. Umas capinhas de almofada. Olha esta capa. Que linda. Olha de trás. Olha a outra. Uma mais linda que a outra. Olha o precinho. R$ 9,99. Aí está aí o tamanho passando para vocês na tela. Gente, eu amei essa capinha. Que linda. Também tem desse outro modelinho aqui também, ó. Olha o preço. R$ 6,99 também. Tem variedade. Aí eu gostei daquela dali. Muito linda. Tem outras aqui também. Deixa eu pegar a distância aqui para mostrar para vocês. Tem essa daqui, ó. Com a palavrinha gratidão. Tem assim também, ó. Olha o preço delas. R$ 14,99. Tem desse outro modelinho aqui abaixo também, ó. Olha o material desse daqui antes. Nossa, muito bom. Pessoal, R$ 24,99. Ai, mas eu amei aquela estampada. Ó, tem vários modelinhos, ó. Temos aqui também, ó. Organizadores. R$ 7,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. Então, de volta, com mais ofertas para você. Peraí, peraí, peraí. Foi sim. Peraí, 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 peraí. Tchau. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Tem desse potinho aqui também, ó, pessoal, R$14,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó, um litro canelado, R$7,99. Olha que gracinha esse daqui, ó, gostei, uma gracinha eles. Olha o precinho, pessoal, R$9,99, aí tem assim também, ó. Também tem dele maiorzinho, olha que bonitinho, muito bonitinho. Esse daqui, pessoal, ele é mil... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 R$29,99. Saleirinho, pessoal. Olha que gracinha. R$9,99. Tem desse outro modelinho aqui também. Olha que bonitinho ele tinha esse vidrinho. Pra pôr temperinho. 370 ml custando R$4,99. Muito bonitinho. Açucareiro também, pessoal, de vidro. R$21,99. Também, pessoal, temos capas para cadeira. Olha o preço. R$24,99. 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 Aí tá a medida pra vocês passando aí na tela. Capa para travesseiro, ó. Com zíper. Aí tem outras cores aqui também, ó. R$4,99. Também tá passando a medida aí na tela pra vocês. Tem assim também, ó. Olha essa daqui. Bem bonito, ó. Capa para cadeira. Bem bonitona essa daqui, ó. Olha o preço. R$39,99. Se você é novo aqui, pessoal, veio por esse tipo de conteúdo, tá gostando do vídeo, já curte, comenta e compartilha aí pra poder tá ajudando aí com o canal, tá? E você que é novo, seja muito bem-vindo aí. E você que já é meu inscrito fiel, meu, muito obrigado por estar sempre aqui me assistindo, né? Me ajudando aí. Contém três peças, pessoal. R$49,99. Aqui também, ó. Assento sanitário. Custando, ó. R$39,99. Tem dessa outra marca aqui também, ó. R$19,99. R$49,99. Gente, a loja é bem grandinha. Tem bastante variedade de mercadoria. Tem assim também, ó. Estampado, ó. R$39,99. Aqui também, pessoal, temos cortina para box. Aí tá aí o tamanho e o precinho. R$24,99. Aí tem variedade, ó. Vou pegar aqui a distância pra vocês verem. Joguinhos também de banheiro, ó. Com três unidades. Custando, ó. R$29,99. Olha esse daqui de cima. Que lindo. Esse daqui, pessoal. Tá custando, ó. R$69,90. Esse que o antes tá passando a mão ali também, ó. Levanta aqui pra ver mais ou menos a cor, ó. Ó o modelinho dele. Esse daí também tá custando R$69,90. Olha o vermelho. Olha esse. Que lindo. Minha mãe que ia adorar, hein, mãe? Cheio de coraçãozinho. Que lindo, pessoal. Esse daqui, o vermelhinho, com três peças, tá custando R$49,99. R$50,90. Tem assim também, ó. Tem que comprar uns tapetinhos pra colocar lá no meu banheiro também, ó. R$49,90. Nossa, um mais lindo que o outro. Olha esse daqui também. Ah, é muito lindo esse daqui também. R$49,99 também. Aqui ao lado também, pessoal, temos as lixeirinhas, ó. Essa daqui, 7 litros, tá custando R$14,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. Pretinho também, ó. 7 litros também, R$19,99. Temos aqui também, pessoal, essas garrafas aqui, ó, de plástico. Aí tem na corzinha vermelha, amarela e azul. Também tem desse outro modelinho aqui também, ó. 1 litro e 700, R$14,99. Tem assim também, ó. 2 litros, R$9,99. Desse outro modelinho aqui também, ó. Essa daqui é... 3 litros e 200, tá custando R$14,99. Olha que gracinha. Eu acho linda essas garrafinhas aqui, ó. Eu tenho uma de limãozinho. 1 litro e 400, R$14,99. 1 litro e 400, R$15,99. Tipo, tipo, o próximo dia essa garrafa. É 1 litro e 400, R$15,99. 1 litro e 400, R$15,99. É 1 litro e 400, R$15,99. R$ingszições. Tchau. 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 Pessoal, temos aqui também várias sugestões para o dia dos pais. Tchau. 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 Amor